Eu tive muitas oportunidades de fazer coberturas muito importantes, muito mais na RBS, até por uma questão, quando eu estava na Bandeirantes e depois quando fui da Bandeirantes para a Guaíba, era mais começo de carreira, claro que eu tive oportunidades muito boas na Bandeirantes de fazer as suas coberturas em rede nacional, na Guaíba eu tive uma experiência muito legal que foi trabalhar no último jogo de Wembley, antes da demolição do estádio para a construção do novo Wembley, um jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra, foi um momento histórico, hoje tem lá um novo estádio de Wembley, mas o antigo estádio de Wembley foi construído no mesmo local, mas o antigo estádio era um estádio histórico, sede da final da Copa do Mundo de 1966, enfim, um estádio cheio de história. Então foi um momento muito legal, aí quando eu cheguei em 2002 lá no grupo RBS, aí sim que eu tive a oportunidade de fazer muitas, mas sim muitas coberturas importantes, dezenas de coberturas internacionais, acho que a primeira mais importante foi em 2004, no Haiti, no jogo da seleção brasileira lá, porque a maior parte dos militares que estavam trabalhando no projeto de pacificação do Haiti, os militares da ONU, eram brasileiros, então eu fiz lá todo, passei uma semana lá, fazendo um trabalho contando como é que era a vida no Haiti, sim, foi uma experiência muito legal. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, que foi a primeira Copa do Mundo na África, foi também uma oportunidade fantástica, não só pela Copa do Mundo, pelo evento em si, pelo evento esportivo, mas tudo que tinha ao redor disso, a vida na África do Sul, a história do país, a história do Nelson Mandela, que esteve presente lá na final, antes de morrer, na final da Copa do Mundo, no título da Espanha, esteve no estádio, sim, foi um momento muito bacana, um momento muito legal. Muita coisa que acaba acontecendo em locais que são muito diferentes, é que acabam tornando a cobertura muito difícil, porque é um problema atrás do outro, e assim para você solucionar, principalmente comunicação, para conseguir mandar material, Então é muito difícil manter um nível alto de qualidade, de cobertura, quando você enfrenta problemas que acontecem de 15 em 15 minutos, por exemplo, no Haiti, quando eu fui para o Haiti, um país muito pobre, com sérios problemas de violência, E que não tem nem hotel de qualidade para ficar, na época em que eu fui, tinha um só hotel, estava todo ocupado pela ONU, então eu fiquei lá em um local extremamente inseguro, onde não tinha nem chave na porta, então eu dormia, por exemplo, abraçado com dinheiro, colocava o dinheiro que eu usava na viagem embaixo do meu corpo, com medo de alguma coisa pudesse acontecer, porque realmente era muito perigoso. No Gabão, eu cheguei lá também, em um outro local muito difícil, com muito pobre, com muitas dificuldades, cheguei lá na reserva do hotel, não foi confirmado, aí vai para onde? E aí tem que resolver esse problema com as pessoas te ligando, pedindo para mandar um material para Porto Alegre, tem que entrar na rádio, tem que mandar um material para o jornal, um material para o site, aí tem que ir resolvendo as coisas. E aí parei em um lugar lá que não tinha nem água, então assim, e a conexão é muito difícil, não consegue conectar equipamento, não consegue mandar foto, não consegue mandar material, então as coisas vão acontecendo assim de maneira, de maneira muito intensa as dificuldades. Eu tive uma outra experiência na cobertura, agora vai fazer 10 anos, da queda do avião Datan, em 2007, em Congonhas, que foi a maior tragédia da aviação nacional. Eu estava voltando da Copa América da Venezuela, em 2007, estava em Guarulhos, exatamente no momento que aconteceu o acidente em Congonhas. Eu fui deslocado para lá, e assim, fiquei lá 50 horas acordado, fazendo a cobertura do acidente, entrando no ar na rádio, mandando material para o site. E aí, eu gosto de explicar dessa maneira, porque, tá, se pedir para qualquer pessoa, tem que ficar 50 horas acordado, vai ficar 50 horas acordado. Mas, o difícil, o grande difícil desse momento de dificuldade é conseguir manter a qualidade do trabalho, né, em situações que são muito difíceis. Ficar 50 horas acordado, se mandarem ficar, vai ficar. Agora, manter o nível de qualidade do trabalho é muito difícil numa situação como essa.